Oi amiguinhas, eu estou jogando jogo roba, a menina, não dá para ir para o nome, eu estou jogando roba, vai cá para o titulame, socorro, o titulame, conseguiu, nossa, eu vou correr, eu estou subindo, olha, tem aqui, nossa, eu vou subir, porque é o titulame, vai vir, tem, opa, vai para a parede, eu subi, nossa, ah, consegui, ficou, olha, titulame, que é isso, olha, Olha o titulame, nossa, ele vai perder, quase, essa menina, o cabelo dourado, quase foi pego, o titulame gigante, amiguinhos, eu vou ter um dinheiro para cobrar uma mola, meu querido, eu não posso ferir, olha, ah, eu conheço, amiguinhos, esse jogo titulame, eu era o que eu jogava, Olha, o titulame passou, não deu ferro, consegui salvar o meu, não, não deu ver, olha, escapamos, vamos escolar, nossa, consegui, olha, olha, mas é assim mesmo, tem que subir, depois de titulame chegar, vai dar ruim, ai, eu não posso cair, Olha, eu não posso cair, atenção, mas já chegou, já vi, já vi, já vi, estou morrendo com a borracha, olha eu, estou vendo a borracha, olha ali, é um jogador, uma pessoa, olha, é um jogador, o que é isso, é um jogador? Vou subir aqui, algo, muito seguro, pode empurrar, socorro, ele quer empurrar, não vai, eu sou amiguinho, não sou, hum, voltou, olha aí, amiguinho, é uma onda, onde, meu Deus, é uma onda, amiguinho, não sei como passar, não, não sei como, estou cair, Ah, todo mundo perdeu, ah, chegou, 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 o mulher é borracha, tá vi, sumiu, sumiu, todo mundo só viveu, Cadê meu nome, não, não achei, achei, tava, sim, o dude, eu achei meu nome, você viu, amiguinho, meu nome, amiguinho, depois, depois, cara, que ruído, E, pera, qual é, olha, tem que subir aqui, ah, só tem o carro, tu faz o cowboy, menino, faz o cowboy mesmo, eu vou conseguir sobreviver isso, Ah, tem que subir algo mais alto, não tem nem o mais alto, ah, essa aqui, tem mais altinho, nossa, eu vou pular essa aqui, ó, Essa aqui, dá uma pego, olha, foi tensão, eu vou, eu consigo, me pera, eu sou o Jota, tava bem pior, ah, não, não deu, Não deu certo, ai, tá chegando, eu vou perder, ai, sobe, sobe, soco, ai, ai, cadê eu, não posso me ver esse titular, não, pega, ah, pode, E é a seguir, olha, não, não deu, não deu certo, eu morri, o titular pegou, nossa, tem aqui, subir esse corregador, Shigeti! Uhul! Tá completo a loja? Espera, vou colar aqui. Oh! Espera! Ataca! Nossa amiga, isso foi incrível. Espera, eu vou conseguir subir. Eu consigo! Olha! Eu vou conseguir subir! Espera, porque essa água é forte. Não é nem o pé aqui. Espera, espera. Eu vou entrar. Olha aí. Não deu certo, amiga. Não deu certo. Porque não deu certo. Nem o direito, porque... Ai! Ah, voltou. Não deu. Ah, tem que subir. Eu vou subir, já estou. Não tem nenhum passagem dentro, não. Não tem nenhum passagem. Só subir. Cadê o tício, não? Vou cair. Ai, caí errado. Deixa. Não estou vendo nenhum tício, não. Ai! Já vi! Ai! 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 Ele vai subir! Socorro! Socorro! Eu vi! Eita! Ele está secavou! Ai! Que sorte! Ah, subi? Não, eu não vou subir. Porque eu... Escada quase me caí. Nossa escada. Escada de trás. Nada. Subi bem aqui, eu consigo. Eu vou cair bem aqui. Vai vir? Não vai vir. Mas eu vou pular. Tá subi? Olha, eu consigo. Nossa, eu consegui. Eu sou o rei da escada. Ai, vai cair. Tá vendo? Eu estou conseguindo. Ah, não caiu. Não caiu. Ah, teve a barreira. Não sabia. Mas eu soube ver. Espera, eu queria comprar essa aqui. Outra parte. Amigo, eu tenho ajuda. Como eu tenho que comprar esse dinheiro? Nossa, o biquinho já mudou. É de novo. Ah, de novo. Onde eu... Ah, eu estou sozinho. Eu fiquei mesmo. Eu não posso perder. Ah, teve janela para conseguir. Ah, meu papai. Eu vou perder. Ah, tem escada. Aqui, tem aqui. Ah, é o outro. Eu cheguei ao mesmo. Ah, não. É o mesmo mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Ah, não. Vou pra ele. Vou fazer. Olha, é chegado. Socorro. É o biquinho. É chegado. Eu vi o gigante passando. Tem como passar ali? Olha, que que soltou? Ah, não. Não posso cair. Eu vi que aí. É porque a ave não vou aguentar também, amor. Eu vi o meu nome. É engraçado, amiga. Eu vi o meu nome. Olha a referência. Eu vi o meu nome. A ave é assim. Muito mais vestido. Olha. É a ave de lá. Qual é? Ah, onde tem que subir? Eu tô procurando lá. Tem que subir o fio? Tem como? Tem como subir esse fio? Como tem? Ah, achei! Achei. Onde tem que subir? Não tem que subir! Ah, tem. Tem que subir. Ah, não. Não. O titular vai pegar. Ele vai pegar. Ai, já perdeu. Ai, não pode ser do pego. Tem como passar aqui. Olha. Deixa eu ver. Olha. É vivo. Olha como é uma pessoa chifosa. Nossa. Meu amigo. Eu posso ficar. Ele guarda o carro aqui. Espera. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vai vir mais outro? Não. Só aqui. Outra pessoa. Olha. Tem que subir. Eu sabia. Vamos subir. Mas aqui é melhor. Nossa. Acabou? Acabou! Cadê? Ali. Já achei meu nome. Estava bem. Pouquinho ruim. Tem que subir. Eu pirei, amiga. Aí eu pirei. Minha. Quem que tá soltando fumando? Tem a ave maior? Ah, só tem uma ave. Qualquer ave. Eu pirei. Vou subir. Essa aqui. Esse aqui é mais melhor. Ah. Tudo mesmo. Uau. Eu vou cair. Eu queria ter que ser maior. Mas já chegou. Eu tenho que subir logo. Eu não posso cair. Do chão. Aqui tipo o chão da lava, minha. Olha. Pegaram muito. Ele vai cair também. Ai. Vou perder. Não tem nenhum cobalhamento. Olha. Vou perder. Eu vou cair. Olha. Eu vou cair. Eu não sei. Não tem nenhum cobalhamento. Olha. Eu vou cair. Ai. Foi embora Tô bebida doce Já vou ficar junto Eu não posso ficar sem falar Depois eu perdi A minha casa, ele fica E pé ali E pé, não deu, não deu Ruia Ai, eu conheço, meu Nessa casa tem um Coisa, algo ruim Tem muito algo ruim Tem pé, o cotodio Ah, esse aqui eu conheço Muito, eu conheço muito isso Pra ser o Essa cadáver eu conheço, pô Ninguém me conhece mesmo Pra ser Nossa, eu conheço mesmo Eu conheço o cadáver É muito feliz Ai, não Ele cai, pô O caderno da casa é melhor É melhor o caderno da casa Essa aqui, tô com o cotodio também Então fica aí Pra ajudar a casa da ave Conheço essa casa da ave Oi, o cadáver Eu conheço muito essa casa da ave Eu conheço Olha, ele é assim Eu conheço muito Nossa Nossa, tem um monte de jeito Meu Deus Eu tenho que comprar Eu tenho que comprar, miguel Me ajuda aqui Por favor Vou apertar aqui Vou apertar aqui Vou apertar aqui Uia Nossa Essa casa é grande Meu Deus Não dá pé Nossa É difícil Nossa Essa casa é legal Não dá subir em todo lugar Nossa Pera a torre Eu vou chegar Da torre Nossa Deixa eu ver aqui Lá atrás Nossa Olha o tamanho Essa casa Muito bonita Deixa eu ver aqui Olha 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 Eu quero subir Ai eu posso cair da água Eu vou perder Não Perdi Nossa Eu fiquei burro Eu caí da água toda Não vale Nossa Eu sou vivi Eu posso cair também Ah Barreiro Tem aqui Eu que acompanhei Ele Aquele Impere 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 Deu cair Cair Que eu faço Não tem Nossa 1 Não deu 7 Não Não pode Nossa Eu perdi Ai já começou De novo De novo Eu já conheço Essa parte É Olha Pode jogar Eu tava fazendo Nossa Vou perder Depois Eu perdi Eu perdi Eu perdi Ai já chegou Já chegou Já chegou Eu 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 Como é que eu enganar ele Tá Como é que eu enganar ele Tá Nossa Toda pessoa Nossa Eu vou perder Isso É bem difícil Demais Mas eu vou subir Tem aqui Ai Ixi Esse mercado É quebrado Não é nenhum Esse carro Já chegou Acabou Acabou Chegou Chegou Eu falei Já fui Boring Aqui Nossa Que que Meu Deus Eu tenho afumado Passando aqui Nada É rápido Oi Socorro O pegador de Sonic Eu também O que eu Sedução aqui De novo De novo Eu conheço Eu vou pegar uma dígenda Que tem Nossa Aqui tem monte Olha Meu Deus Eu posso cair Ai Essa pessoa ajuda Ixi Vai perder Eita Meu Deus Ai Socorro Eu vou cair Só Ixi Eu ganhei Não Ixi Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Nossa Não deu certo Eu tava pulando É porque ele pulou Não deu certo Ninguém vou pular Esse Pabou Esse aqui dá certo? Ah Não faço Eu não sabia Eu ganhei 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 Aqui Tô Eu ganhei De volta Eu vou andar Ah Já Já Então vem Ah Olha quanta gente Ah De novo É porque eu não consegui nenhum passar É porque eu tô pulando Bem afogado Para Eu tenho que ir Vai pegar Vai pegar Vai pegar Aí depois Dá Certo Não deu certo Vou perder Aí depois pra trás Eu vou andar Tem cabelo gulgur Ai Não é gulgur 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 Eu ganhei Mas parece um gulgur Muito parece Parece muito gulgur Ah Tem que pular Cadê Vou pular cadê Não deu Não deu certo Eu ganhei Ai, chego, chego, ai, vou perder, eu não posso perder, socorro, não, você vai cair lá, o pessoal sempre vai parar lá, vou subir aqui, tem um monte de gente aqui, não vou, ele aguenta aqui, cadê, não vai vir, não vai vir, não vai vir, olha aqui, sobeu pequenininho, não vai vir, Ah, aqui é melhor, então, o garotinho aqui, muito bonito, olha, eu gostei muito, olha esse, opa, eu gostei muito, esse personagem, chegou, chegou, todo mundo sabe ver, cadê, eu, nossa, eu não tô vendo nem o meu nome, Meu, você pode achar meu nome, deixa oaguinho, dá pra achar meu nome, não achei, o quê que, ai, nunca vi não, essa mapa eu não vi, deixa eu ver se a mapa é, olha, tem pé lá, deixa eu saber, deixa eu ver, olha, 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 tem uma babaca de novo, Ah, vou cair lá em cima, é melhor É melhor Ai, não deu certo Ai, deu certo, deu certo, deu certo Eu vou subir a escadinha Mas eu vou cair aqui Nossa, não tem... Não! Que que é isso? Que que é isso, amiguinhos? Nossa! Que foi isso, amiguinhos? Não, não vou tentar de novo Nossa, que foi isso, amiguinhos? Que que é isso? Totói, gosto, meu Deus Que foi isso? Meu Deus, totó Esse golo, eu tô pulando um obstáculo Pula piscina Pula verde Não sei o que, mas Difí... Para o jogador perder Ah, não, toquei! 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 Amiguinhos, eu não perdi nada Você viu, foi aquilo, amiguinhos? Deu assim, caiu Nossa, amiguinhos, foi estranho Foi muito estranho Não tem... Espera Agora fui... Não, tá aqui! Cadê? Como tem que subir? Ah, é uma... Ah, não, tem negócio aqui Espera, é porque... Amiguinhos, esse jogo, por favor Não, é uma casa Não dá pra... Eita, para, vou perder Vou perder Olha, olha... Ah, não... Tinha o que? Dá subir? Não dá Ah, cada falsa Eu não consigo falar E agora? Ah, pode subir Tem pessoas... Jogadores Ali, mas eu vou perder Ah, não tem a mais Nossa, eu vou perder Que eu estou pulando errado Ixi, ele passou a água Ixi, passou a água aqui embaixo Não se avisa Eu vou... Só perdi, minguinho Passei... O título Eu passo Minha Baixa Agora eu vou conseguir subir de novo É porque... Depois que começou Não deu certo, não Não deu certo Mas vai dar certinho Entria Entra um pouquinho Já deu o caio Ai, eita Puxa, o garoto Badrinho Já cai bem É que é o espadão É que é o espadão Ah, já Não deu certo Dá certo Dá certo Não deu certo É o mesmo É o mesmo Ah, eu sabia Eu tenho que subir Puxa Ah, teve o pão Ah, eu abri Dá, vai entrar Ah, não Ele me enganou Tem que subir Tem que subir Ai, eu vou perder Ai Socorro Vou perder Eu posso ter Pego isso Olha Isso, agora Eu tenho que estar aqui Vou perder Não Não Ai, graças a Deus Não 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 Pode Escurrar Ai, vai Escurrar Olha Olha Já passou Olha, caiu Foi a torre Olha, babusou tudo Mas eu vi Da culpa É qualquer coisa Quer ver Qual parte É essa Qual é Mapa Ah, meu Deus Qual é Mapa Ah, de novo Ah, mas eu vou Caralho Vou caralho Porque é de novo É isso Ah, velho Nossa, também Você está Não, não Eu não vou tentar Não, não deu certo Vai Vai Mas eu vou perder Tem ar Passar Ah, não vou Pra cair Vou perder Eu não vou perder Meu Não deu certo É porque eu Eu achei Esse negócio Ah, teve Encada ali Não, eu fui Nenganar Esse negócio Eu não vou perder Pula 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 Não Quanto Chega Passava Esse Ovitacos Engraçador Pula Eu fiz Ideia Não Ok Ah, rapaz Pula aqui Pula 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 Vou chegar Pula Não, essa pessoa É minha Papai É porque Esse jogador Está parado Ah, não Não dá Não Ah, não Olha Eu quero saber Que eu vi O que aí Não Cadê Ah, é o outro É o mesmo Mas Entendi, dá a subir Esse corrego Vou tentar esse corrego Depois de ser Não dá Esse corrego é tudo falso Não É falso Toda Ah, vou perder Não deu certo Não deu certo Vou perder Pula Tá certo Não deu certo Não deu certo Eu estava subindo Não Não deu Não deu tempo Nossa Ninguém Não deu tempo Mas eu posso pular Pula Pula verde Quase Ficou Ficou Ah não Quase 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 Eu caí pro chão Pula Quase Tem a bola Tem a bola aqui Tem a passada aqui Vou descer Não tem nada Não tem nada Não tem nada mesmo Não tem nada mesmo Não dá Não dá É isso Pois é Agora dá porra Foi porra Meu Deus Nossa Que a culpa Nossa Eu vou perder Eu vou ficar aí Nossa Tem com Eu vou ver Tem com Deixa eu ver Tem com Ah Uma pessoa usou Ela caz Isso Eu não sabia Ah Tem para ser assim Não deu Não deu certo Não deu certo Água chegou Ixi A água chegou mesmo O cat Ele pula Vai Deixa eu ver O cat Vai Escorrar Esse cat Ele consegue mesmo Não Eu vou Eu vou Já vou Já vou Eu vou Eu vou Eu não vou Tchau Ai Eu não vou Fazer Eu vou Eu não consigo Empurrar Não 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 Ai Que susto Chuta 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 Tu consegue Não consegui Chutar Chuta 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 Tu chutei Eu quero Chutar Ah Não deu certo Quanto Obrigado Eu penso Perdeu Eu tenho Vem frente Qual é O tamanho Esse kit É o mesmo Nossa Ah não É o outro O cara Eu vou Fiquei Quete Ontem Pela Cama Mesmo Nossa Agora Eu vou Cure Essa Aqui Ah não Já vai Vim Esse cara Tá queimado Vai Vai Deu Deu Ixi Não vai Aí o cara Já é Ele não vai Vem Tá Ixi Vai Pera Tá Chegando Pertinho Vai Conseguir Aguentar Ah Meu Deus Ah Meu Deus Tá morrendo Deu Certo Nossa Agora Eu vou Conseguir Não Conseguir Ah Não Ela Seguiu É porque Tem a Pensão Minha Papai Pula 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 Não Espera Eu tô Dando Pula Ah Não Toquei 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 Cadê Minha Cadê Isso Minha Cadê Qual é Ah Fulcão Pode Vou Entrar Nele Tá Subitiva Fulcão Eu quero Entrar Fulcão Tem Como Entrar Entrar Cadê É Fulcão Não Tem Fulcão De Ver Agora Vou Ver O que Aconte É Tô Iando Aqui Vai Volta Minha Não Eu De Solame Eu Lava O Outro Titular Me Feliz Amiguinho Agora É Lava Vixe Vai Vim Maior Vai Vim Maior Meu Dio Deu Não É Um Não É O Titular Amiguinho Não É Esse Que Eu Não Conheço Não Não É O Titular Bom Mal É O Titular Mil Lava Nossa Chim Mal Lava Foi Sabia Não 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 É O Titular Bom Mal Não É É Lava Tudo Manda Caiu Todo Manda Quero O Tem Manda Infel Para Subir Vem Sacou O pé Eu Quero Confiar Eu Quero Confiar Esse Isso Que Eu Não Conheço Não Ah Desse O Vim Não Sabia Eu Vou Tentar E Pera Para Eu Quero Pera Ele Tá Ah Não Não Deu Só Ele Dá Não Eu Fui Figo Ah Cê Figo N guerreiro Não Pera Bia Eu Fiquei Im Year Porque Agora Eu Vou Acertar Vou Conseguir Fico Pera Vou Conseguir Jo Nada Ten Consegui Eu Quero Conseguir Ah says O fóton é isso Vou lá, vem pra casa Eu vou comprar Consegui Vou subir só aqui Tem como comprar Vou subir no aqui Vou subir Vou subir Agora, ah, já Ixi, eu sentei Errou Cheguei Nossa, f*** Ele cai, ele foi descer Não deu Ah, de novo Eu subi, não Espera, esse jogo Voltou, voltou A água chegou Chegou, mas já Eu tenho que subir rápido A chá chegou Sem movimento Não, empurraram Empurraram não vale Essa aqui é brincadeira de caça Ah não, tá empurrando Eu quero se jogar Ah Tem como aqui Olha aqui tem Passar o secreto Errou Eu vou conseguir Nossa Meu Deus Vai cair Então lá A gente tá A água aqui A água aqui Do Taikon Meu Deus Ih, perdeu Perdeu Nossa Não tem a janela Olha não Não tem a janela Olha Olha Que chuva de espetorais Nossa Que chuva de espetorais E você tem Roda Já tá chegando Nossa Aquele vulcão Não sabia Ela de lá Qual é Ah, é um Cadê Ah, não queria Porque tá bom Ah, agora é Seja de novo Porque Como no No outro Deu Foi Entrando Eu vou subir A escadinha Porque Foi Muito A machina Chegou Vou subir Parado Vem aqui Não vai Se você Eu quero Tem que subir Nossa Que isso Nossa Oi O que aconteceu Ninguém No outro Deu Entrando Meu Deus Deu Muito Entrando Cadê 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 Que eu Deu Então Ai Pera Eu Não Não Vou Subir Tô Subir O que Pera Da E Que que Ele sabe Isso Dança Pera Eu não Tô Dançando Não Vou Ver Que Eu Estou Dançando Pode Eu Vou Subir Da Gente Sim Eita Não Deu Certo Agora De novo É que Ele não Deu Certo Nossa Que Que Foi Da Saí Eu Sabia Toda Pera 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 Não Dá Não Certo É Pera Não Ai Agora Eu Vou Perder Ai Eu Pera Sair Vem Aqui Pula Pula Não O Que Não Enganhei Agora Vamos Tivar Rodada Amiguinho Tivar Rodada Eu Vou Pular Não Eu Não Vou Ver Titi Não Guilher Já Vai Voltar Guilher Voltamos Qual é Ai Esse 14 Vai Quebrar Também Quebrou Já O Católico Tá No Terreno Ele Tá Ai Isso Vai Cair O Pera Só Sobeu Pera Um Ele Vai Vem Caiu Caiu O Outro E Escadinha Eu Gostei Escadinha Eu Estou Eu Estou Escarinha Nossa Ele Vai Chegar Pera E Tá Mexendo Mas Tinha Olha Como Tem Passar Isso Olha Que Tinha Uma Baileirinha Tem Como Ele Tinha Me Imbora E Baile Já Tá Chegando Chegou Amiguinho Chegou Então É Isso Deixa O Like Deixa O Canal Deixa O Like Tchau Amigu